De tudo quanto é jeito, tem gente que brilha É o calor humano, é a luz, é a esperança, é pra frente que vai É pra frente que vai, Cuiabá tá mudando, quer ver, venha cá Vem cuidando da gente, o HMC e o que descolar Na saúde e na creche tá muito melhor com a hora estendida O fusão tá zerado, levando pra frente essa gente que brilha Vamos junto pra frente, pra frente, pra frente vai É trabalho pra gente, pra frente, pra frente vai A mudança não para, é cuidando da gente, é pra gente brilhar Vamos junto pra frente, pra frente, pra frente vai É trabalho pra gente, pra frente, pra frente vai A mudança não para, é cuidando da gente, é pra gente brilhar Prefeitura de Cuiabá, Cuiabá pra frente, cuidando da gente Olá, hoje nós vamos falar sobre nutrição, saúde, alergia alimentar. E eu já vou começar com você ajudando a compartilhar uma hashtag. Dieta não funciona. É da nossa convidada de hoje, a Ira Soraya Arruda, nutricionista. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer poder falar de nutrição e principalmente atingir assim muita gente que às vezes nem teria acesso a uma conversa particular. Eu acho isso muito legal. Ai, que joia. Então vamos lá. Hashtag dieta não funciona. Você criou isso a partir de toda a sua experiência. Eu queria que você falasse um pouco por que dieta não funciona, Ira. Então, eu costumo dizer que depois de tantos anos de nutrição, e aí não tenho nem receio de falar, são 31 anos fazendo consultório de nutrição. A gente já sabe, consegue perceber o quanto que algumas coisas funcionam e quantas que não funcionam. E a dieta é uma delas, né? Pensando numa saúde, numa longevidade saudável, a gente precisa de coisas que sejam palpáveis, factíveis a longo prazo. Quando eu penso numa dieta, e aí as pessoas têm que entender que dieta, embora seja qualquer alimentação, é um tipo de dieta, mas quando as pessoas falam de dieta, elas falam de restrições. E aí, quando a gente fala de restrição, é uma coisa que a gente não quer levar pra sempre. A gente quer colocar um prazo. Então, normalmente, a dieta tá associada a um prazo. Eu vou fazer uma dieta pra entrar num vestido de formatura. Eu vou fazer uma dieta pra eu poder entrar num maiô lá na praia, que eu quero ir pra praia no verão. Então, esse tipo de dieta é que eu falo que não funciona, porque você estabelece um prazo, passou aquele prazo, você conseguiu o seu objetivo e automaticamente você despreocupa daquele objetivo, né? Atingiu o objetivo. Então, quando eu falo de longevidade, eu tô falando de uma escolha de um estilo de vida que é pra sempre. Então, é bem diferente de fazer dieta com restrições, né? Aí eu tô pensando em qualidade dos alimentos. Como lidar, então, com essa relação com alimentos? Porque, assim, quando você busca uma dieta, você tá pensando, como você explicou, num objetivo que você quer ir sempre atrás do corpo perfeito, que a mídia massacra muito aí, principalmente as mulheres, né? Mas, assim, qual é o tipo de relação que deveria ser, então, no dia a dia com a alimentação, né? Ah, eu posso tirar um dia, fazer um dia do lixo, eu posso comer tudo no fim de semana e ficar fitness no fim de semana, né? Como é que deveria ser, na verdade, essa relação? É, então, eu costumo falar que quando eu ouço esse tipo de comentário, tipo assim, de segunda a sexta eu sou fitness, né? E sábado e domingo, ah, dá licença, né? Eu começo a pensar como é ruim a relação dessa pessoa com os alimentos. Então, eu acho que o papel do profissional nutricionista, Lidice, é justamente trazer mais leveza pro dia a dia das pessoas. Eu falo que, no meu consultório, que tudo que eu digo pro cliente é aquilo que eu vivo. E quem me acompanha até no Instagram vê isso da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, não é uma coisa absurda. Eu tô falando de escolhas que você faz, como escolher a roupa, como escolher o perfume, como escolher o time de futebol. Você escolhe sua comida. E é óbvio que ser saudável a longo prazo, e aí eu tô pensando em envelhecimento saudável, dá trabalho. E quando eu penso em dar trabalho, pronto. Isso limita as pessoas que estão disponíveis pra isso, né? Enquanto você não tem aqui dentro do seu coração isso, né? Desejar que eu quero um estilo de vida que vai me garantir ou vai aumentar as chances de eu envelhecer com mais dignidade, como eu falo, né? Que é com cognição boa, andando, conseguindo fazer as coisas, tendo autonomia sobre a sua vida. Então, essa escolha, ela é muito importante. Quando eu faço essa escolha com consciência, fica muito mais tranquilo. Agora, se eu faço uma escolha por uma questão de alguém que impôs isso, de novo nós vamos falar aqui das dietas, né? Então, o profissional nutricionista prescreveu uma dieta que você tem que cumprir em 15 dias, né? E depois você volta lá pra passar por uma avaliação. Então, você foi... exigiram de você um comportamento por 15 dias dentro de uma coisa fechada. Isso vai funcionar? Há pessoas e pessoas. Pra alguns, talvez, até funcione, mas eu diria que foi 15 dias, né? Então, é muito complicado a gente pensar na longevidade com essas coisas estabelecidas. E quando se fala do dia do lixo, eu não posso deixar de falar isso aqui, que eu costumo dizer no consultório. Eu falo, toda vez que alguém fala do dia do lixo, eu penso, você se sente uma lixeira pra jogar lixo? Porque o que é lixo, gente? Comida é comida. Existem comidas boas, saudáveis e comidas não tão boas. Mas elas continuam sendo comida, não é lixo. O que a gente chama de lixo, né? Eu não gosto muito desse termo. Então, eu prefiro falar que uma alimentação saudável é uma alimentação pautada naquela comida que você compra na feira. E uma alimentação não tão saudável é aquela comida empacotada, engarrafada, que são os produtos industrializados. E sim, quando eu escolho um estilo de vida saudável, eu tô muito mais próximo de descascar os alimentos do que desembalar os alimentos. Abrir o pacote, né? Então, essa questão precisa ser muito trabalhada. Então, se você abrir agora a sua dispensa, você que tá aqui nos assistindo, e dentro lá da sua dispensa tá cheia de latinhas, garrafinhas, pacotinhos, eu diria que provavelmente você está um pouco longe de ser saudável, né? E isso precisa ser repensado. Como é que você que tá aqui assistindo pensa em você estar daqui 10 anos, né? Sempre que alguém passa no meu consultório, eu faço essa proposta. Vamos pensar numa mulher ou num homem daqui 10 anos. Porque 10 anos, embora pareça longo, é um período curto. É um período curto, mas é um período que você consegue mudar de profissão, você consegue fazer viagens, você consegue mudar seu estilo de vida, o seu comportamento. Porque se você é uma pessoa que come pães todos os dias, você pode, a partir de amanhã, mudar esse comportamento e comer pães não mais todos os dias. Isso é comportamento. E isso vai te garantir, talvez, um conforto maior do que eu pensar assim, não posso mais comer pão. O nutricionista falou que eu não posso mais comer pão. E eu falo, gente, toda vez que você coloca uma coisa desse tipo, não posso, automaticamente seu cérebro fala assim, na próxima vez que eu encontrar os pães, eu vou comer seis pães. Aí exagera, né? Então, lidar com restrições é criar ambientes pra compulsão, né? Então, e eu falo disso porque é a experiência, aquilo que eu falava pra você aqui antes da gente começar a gravar. Que a experiência de 31 anos me dá essa garantia, sabe? Essa liberdade de falar sobre o que funciona e o que não funciona. Então, quando eu crio restrições drásticas pro meu cliente, muito provavelmente, vai dar certo? Vai. Ela vai perder gordura corporal, às vezes as mulheres querem esse objetivo? Vai. Mas é aquele período, sabe? Levar restrições bem grandes a longo prazo é muito difícil. E aí eu costumo falar assim, olha, eu que já tenho 53 anos, né? E falo disso há anos, né? Desse estilo de vida e vivo esse estilo de vida. Eu diria que, cara, não é nenhum sofrimento, né? Eu consigo comer doce, eu consigo comer pão, eu consigo comer arroz com feijão, eu consigo comer carne, peixe. E aí? Mas estranho, né? Porque às vezes as pessoas até pensam que o nutricionista não come isso, né? E quando vê o nutricionista lá numa feijoada com um copo de caipirinha na mão, fala, meu Deus, como assim, né? Mas isso é possível. Como que é possível? Dentro desse projeto de ser saudável, dentro desse projeto de qualidade de vida, de estilo de vida, você tem uma necessidade de criar com o profissional e o cliente, né? Então é uma via de mão dupla e o papel nosso aqui é esse, de criar uma logística que funcione, você tem esse objetivo de fazer um desequilíbrio e eu gosto muito de falar disso, porque a gente fala assim, ah, equilíbrio é tudo. Eu falo, olha, de verdade, acho que equilíbrio não é tudo. Porque quando a gente pensa em estilo de vida, se eu fizer 50% de coisas ruins, mal feitas, e 50% bom, eu vou ter um equilíbrio. Isso não vai resumir em saúde. Eu preciso fazer mais de 50% de coisas boas, de comportamentos saudáveis. Então a gente precisa gerar um desequilíbrio positivo. Então toda vez que eu pensar em fazer, eu falo também isso sempre, 90% das vezes eu preciso fazer a coisa que tem que ser feita. É a vida do adulto. E aí você fez uma escolha pela vida saudável, você vai fazendo as mudanças também aos poucos, seria isso? Isso, exatamente. Porque primeiro acho que tem que mudar na cabeça, como é o que você está dizendo aí, para depois na prática começar a fazer as alterações. Exato. Tem tempo assim para se conseguir algum resultado? Porque acho que a primeira coisa, mesmo tentando fazer a mudança, a pessoa às vezes deve ficar ansiosa. E aí, será que eu vou conseguir? Eu já ouvi muita gente falando assim, olha, meus filhos não comem fruta, porque eu também não gosto de fruta, não como fruta. Mas você já tentou começar aos pouquinhos? Que fruta que você gosta? Seria por aí? Então, quando a gente pensa em filhos, a responsabilidade é bem maior, né? Porque sempre, todo mundo quer que o filho coma bem, né? Isso, mas eu falo para os pais assim, imagina que seus filhos não são ETs. Eles não vão fazer aquilo que você não faz. Então, é muito importante que você tenha essa informação. Porque às vezes a criança se torna obesa, a mãe leva essa criança no consultório, mas ela também está acima do peso. Você vê que o hábito alimentar da família é muito ruim. Como é que essa criança sozinha vai conseguir lidar com isso? Não vai, não vai. Então, se você não tem hábito bom, comportamentos diários bons, a gente já sabe que exemplo fala mais que palavras. Então, não adianta falar para a criança que ela precisa não comer se você continua abastecendo a dispensa com aquilo, né? Então, é muito importante que a gente crie crianças conscientes. Você pode comer biscoito? Pode, claro. Mas por que você não pode comer o biscoito X, aquele lá recheado, todos os dias? Porque você não precisa. Poder, você pode tudo. Mas você não precisa. Porque se você ficar comendo isso diariamente, pode ser que seu açúcar no sangue vai aumentar. Você vai ficar diabético e daí sim, que não vai poder comer nunca. Então, esse desequilíbrio positivo é muito importante. Que a gente crie um conforto, que isso seja passado com muita leveza, né? E para as crianças que a gente está falando, tem que ser uma coisa lúdica, né? De fazer frutas de várias formas. Eu ofereço a fruta inteira, o suco da fruta, a fruta picadinha, salada de frutas, né? Eu posso fazer um frozen, eu posso fazer sorvete e todo jeito de fruta que um deles vai se adaptar. E outro detalhe importante, nós temos no Brasil, esse é um privilégio, a gente tem muita fruta. Se a gente for agora na feira, a gente vai encontrar lá mais de 30 tipos diferentes de fruta. Ninguém é obrigado a gostar de todos, né? Mas você precisa ter pelo menos uma de cada cor, eu falo, né? Para você gostar. A mesma coisa, os legumes, as verduras. E outro detalhe importante, enquanto criança, a gente está ensinando. Mas você, adulto, tem que entender que na vida do adulto, a gente não faz quase nada do que gosta. Não é? Sim. Eu falo, tem coisas que a gente é obrigado a fazer, não é isso? Você precisa trabalhar pelo menos 6 horas por dia para você sobreviver. A menos que você tenha alguém que te sustente aí, né? Mas via de regra, não era legal que se a gente pudesse trabalhar um dia sim, um dia não, ou sei lá, ficar... O dia que quisesse, né? O dia que quisesse. Mas isso não é aceito. Então começa a pensar no estilo de vida assim. Porque às vezes as pessoas perguntam, cara, como é que vai comer chuchu? Não tem gosto de nada. E eu sempre respondo para o cliente, para comer chuchu é com a boca. Não tem outro jeito. Você pode pensar em formas de preparar o chuchu que talvez te torne mais apreciável, mais aprazível, né? Então eu não gosto do chuchu cozido, mas eu posso fazer um suflê de chuchu, eu posso colocar esse chuchu ralado no omelete, eu posso fazer um chuchu numa torta de legumes, eu posso pôr o chuchu numa massa de bolo. Você falando do chuchu, a gente tem até uma piada em relação ao chuchu, né? Que diz que tem vitamina A, B e C, água, bagaço e... Casca. E casca, né? Como se não tiver, não tem, claro que não tem isso. E tem vários nutrientes, é um legume super bom, sabe? Então é isso, então a gente realmente tem uma infinidade de... E aí eu gosto, eu que gosto de cozinhar, né? Eu falo que a cozinha é uma alquimia, você faz infinidade de combinações. Uma ou outra você vai apreciar mais. Mas não pense que todo profissional, toda pessoa que tem um estilo de vida saudável, ela come tudo com muito prazer. Se você me perguntar, você prefere comer rúcula ou você prefere um sorvete? Entende? Então é isso, mas a consciência alimentar me diz que eu preciso comer rúcula com mais frequência e sorvete esporadicamente. Isso é consciência. Então isso é comportamento, isso eu consigo mudar. A partir do momento que eu entendi o que é estilo de vida e eu escolhi aquilo pra mim, pronto, eu vou fazer. Eu costumo falar muito, Lidice, dessa coisa dentro do estilo de vida saudável, que treinar, fazer exercícios, pra mim, Ira, é o maior desafio. Eu não suporto. É, né? Eu não suporto, eu não gosto. Eu acho que fica melhor. Eu não gosto. Então, eu, mas eu sei. E eu treino há 27 anos. Olha só, né? Entendeu? É isso. A gente teve aqui o doutor Fábio Argenta, né? Cardiologista falando, você tem que escolher aquilo que você mais gosta. Se você não gosta de nada, o que você menos odeia. Isso. É por aí, né? Na verdade, é uma escolha por você. Você tá fazendo porque você quer ser saudável, você quer ter uma velhice saudável, você, né? Como você falou, daqui a 10 anos eu quero estar bem, né? Isso. Agora, então, já aproveitando essa deixa, e quando entram questões de alergia, intolerância, né? E aí, dentro disso, no ambiente familiar, ainda tem que lidar com preconceitos, porque tem gente que acha que é frescura. Como fazer esse tipo de trabalho, Ira? Primeiro, assim, vamos ser didático. Qual a diferença da alergia alimentar pra intolerância alimentar? É. Esse é um assunto bem, um campo minado, eu falo, né? Pouca gente entende, muita gente mete o bedelho, né? Nessa história, mas é assim. Intolerância alimentar, e aí a mais comum é intolerância à lactose, que é um carboidrato do leite. Gente, aqui eu quero que vocês anotem aí. Intolerância à lactose é diferente de alergia à proteína do leite. Intolerância à lactose, o sintoma mais comum é diarreia e gases intestinais. Isso, se você tem problema com lactose, você vai ter esse sintoma. Agora, se você é uma pessoa que tem rinite, sinusite, acne que nunca acaba, refluxo que tá tomando não sei quantos óis da vida, né? Que você tem o intestino preso, ou aquela pessoa que tem muita cólica quando menstrua, se você é uma mulher, tá sempre acordando com a mão, tendo a sensação de que tá inchada, enxaquecas, dores, fibromialgia. Aí a gente tem que pensar nas alergias alimentares. Então, esses sintomas já fazem toda a diferença na hora de pensar em qual é a questão. O que acontece é que a maioria das pessoas sempre faz essa confusão. E eu, até quem me acompanha no Instagram viu que eu falei, né, essa semana sobre isso, uma questão de encomendar um bolo num lugar que se propõe a fazer produtos sem leite e na verdade é sem lactose. Isso é muito complicado, grave, porque as pessoas que têm alergia, crianças principalmente, podem ir a óbito num momento desse, porque pode fazer um choque anafilático. Então, tem que cada vez mais a gente difundir isso e eu até gosto de estar falando sobre isso exatamente para que as pessoas entendam que existe uma diferença enorme entre intolerância à lactose e alergia alimentar. Alergia é uma coisa muito mais séria. O seu sistema imunológico começa a trabalhar e entender que aquilo é uma coisa muito ruim para você. E aí ele reage. E esses sintomas que são aí, que eu já te falei, são mais graves e podem sim levar a óbitos, inclusive, né. E para se diagnosticar alergia e intolerância, existe uma especialidade única, nutricionista com algum médico? Como seria, então, para quem de repente está se identificando te ouvindo falar com esses sintomas, Cira? É, olha só. Se for criança, o pediatra é a pessoa que tem o primeiro contato, depois ele vai encaminhar para um gastropediatra e esse gastropediatra ainda pode encaminhar para um alergologista, né, que é uma pessoa que estuda isso, para descartar outras possibilidades. E nesse contexto, o profissional nutricionista, ele é muito importante, porque quando você vai no pediatra, o pediatra suspeita de uma alergia à proteína do leite, ele fala, ah, retira leite e derivados. Gente, retirar leite e derivados da alimentação envolve mais de 30 itens dentro de um rótulo de um alimento. Então, o leite, ele está muito mascarado nos produtos com outros nomes. Quando eu vejo, por exemplo, caseinato de cálcio, é leite. É leite, nossa. E aí você não sabe, né? Então, existe, precisa ter o profissional nutricionista, e digo mais, não é qualquer profissional nutricionista, é aquele que tem esse olhar para alergia também, né? E aí, esses profissionais todos, e às vezes até precisa do psicólogo envolvido aí, porque ressignificar a alergia alimentar, né? Dentro de uma família é bem complicado, porque a família tem que aceitar o problema, né? A situação, entender que isso pode ser para sempre, mas 90% das vezes não é para sempre, né? A alergia você consegue, principalmente nas crianças, elas vão se tornar tolerante em algum momento, né? Não é cura. Não é cura porque não é uma doença, mas você ganha uma tolerância. Então, você passa a tolerar, seja o trigo, seja o leite, seja a banana, seja o abacate, porque a gente pode fazer alergia a qualquer alimento, né? Mas existe sim a possibilidade de você tolerar, e isso é importante de falar. Pode ser que fique para sempre? Pode, gente, mas qual o problema? Eu tenho uma filha que tem isso a uma alergia desde a infância e vive super bem, né? Eu também tenho as minhas intolerâncias e consigo administrar e viver. Então, tem muita coisa na vida para se fazer do que pensar só em sofrimento por causa de um ou dois alimentos que você não possa comer na vida, né? Eu entendo que o alimento tem essa parte afetiva envolvida, né? Porque principalmente leite é uma coisa que a gente fala muito. Do queijo, do iogurte, meu Deus, como que meu filho vai viver sem tomar leite, né? Leite com chocolate. Leite com chocolate. Mas aí é que entra essa questão de como que você lida com a comida. O quão importante é um leite na sua vida? Será que é isso mesmo? Precisa de todo esse drama, né? Mas, ao mesmo tempo, não é frescura. Não é frescura. Quando você vem de uma família italiana, que amanhece e anoitece comendo queijo, a gente entende que é um sofrimento muito maior. E aí precisa desse acolhimento, né? De entender que isso não é frescura. Que é uma coisa que as pessoas falam. É mimimi, que mãe chata, que não deixa essa criança comer nada. Mas ela não sabe que depois, quando a criança não dorme a noite inteira, que a criança tem diarreia durante 5, 7 dias depois que comeu, porque é assim, né? Nem sempre alergia imediata. Alergia pode ser sintoma tardio. E aí você, a mãe e o pai é que sofrem lá as consequências, né? Então nunca ter o bom senso de quando vai fazer uma festinha, né? Todos os seus convidados, ninguém tem alergia alimentar? Se tiver, pensa nisso. Fala com a mãe da criança. Muito. As escolas, é outra situação que eu tenho visto, assim, absurdos relatos, né? Porque as escolas, eu penso, se você oferece comida na sua escola, eu acho que não custa fazer uma comida inclusiva. Então para de fazer bolos que tenham leite, gente. Faça um bolo sem leite, existe infinidade de receitas. E a gente, quem tiver interesse pode até falar comigo, eu posso passar essas receitas. Que você organiza, todo mundo come bolo. Na minha casa sempre foi assim, os amigos da minha filha sempre comeram os bolos e tomavam o suco. Nunca fizeram questão do bolo com leite, né? Nunca fizeram questão, porque se você não ficar divulgando, criança não faz essa distinção. E comida, é comida. Então vou fazer legume, arroz, feijão, carne, oferece comida. Retira temperos industrializados, porque aí você acaba com esse problema de ter leite ou glúten dentro do tempero e você nem achar que tinha, né? Então eu acho que as escolas poderiam fazer um movimento nesse sentido, que facilitaria muito, né? Existem escolas aqui em Cuiabá, que eu sei que já até fazem isso. Já eliminaram totalmente, porque você consegue fazer com que as crianças fiquem todas... Democratizam mais, né? Porque, gente, é muito chato. Você vai fazer uma festa de aniversário, a mãe da criança alérgica tem que levar um bolinho separado pra criança comer. Eu conheço bem essa rotina, assim, que eu tenho em casa e eu já lá faço a matula, né? Isso. É pra festinha, faço a matula. Lanche na escola, vai de matula, né? É, eu falo assim, seria... Ontem eu tava atendendo uma criança e aí eu falei pra mãe, vai ser aniversário da criança? Faça o aniversário dela pra ela. Então você vai fazer tudo que for lá sem leite. A criança alérgica é leite. E os outros que se adequem, porque todos os outros aniversários é ela que tem que se adaptar. Não custa ser inclusivo, gente. Isso é uma questão humanitária. É essa questão mesmo. A gente ia até viver memes na internet, né? Colocando como essas intolerâncias, como se fosse algo frescura e etc. Mas assim, houve um aumento, o que vem acontecendo? Ou isso já tá sendo assim, a ciência tá conseguindo diagnosticar melhor? Porque há um tempo atrás não se ouvia muito falar. Às vezes você até se ouvia nos casos mais graves de alergia alimentar e que passou mal, quase morreu. Mas assim, as intolerâncias, o que mudou de um tempo pra cá, Ira? Já que você tem aí 31 anos de experiência, né? Acompanhando essa história aí, né? Ou é tá tudo muito transgênico, muito mexido na alimentação que tá provocando mais... Então, eu vou dar aqui essa opinião agora, é uma opinião minha, baseada no que eu leio, né? O que eu estudo. A alimentação da população mundial piorou muito. Piorou muito. E aí a gente pode até puxar pro nosso lado aqui. Cuiabá é a terceira, é pelo terceiro ano consecutivo a capital mais obesa do país. Nossa. Então, imagina por que que isso aconteceu. Então, pra mim, a resposta para as alergias alimentares passa por um caminho bem simples. As pessoas estão comendo produtos industrializados quase que diariamente em grande quantidade. Existem famílias que só comem pacotes. É o pacote da lasanha, é o pacote do biscoito, é o pão industrializado, é o leite de caixinha. Tem ovo em pó, né? Tem ovo em pó. É isso, entendeu? Então, esse ponto da alimentação que piorou muito, com isso nossa microbiota intestinal piorou muito, mudou, porque, obviamente, a nossa microbiota intestinal se alimenta daquilo que a gente se alimenta, né? Então, se eu não como comida de verdade, eu estou comendo produtos cheios de conservantes, corantes, minha microbiota muda. E quando muda minha microbiota, eu posso estar tendo aqui uma população que não ajuda em nada meu sistema imunológico. Pelo contrário, ele abre, a gente torna o intestino mais permeável e isso facilita com que as células, dentro do nosso intestino, reajam muito mais a algumas proteínas, algumas substâncias, tanto de produtos quanto de alimentos. Eu acredito nisso. Então, se a gente não fizer um movimento contrário aí, é cada dia pior. Cada dia pior. Então, por isso, a gente vê aumento de diabetes, aumento da obesidade, aumento das alergias. Esse é o processo. É, a gente vê, eu acho que assim, o tempo dos nossos avós, né? Hoje eu tenho, por exemplo, meus pais com 76 e 86 anos, super saudáveis. No tempo deles, a comida era comida, né? E a gente fala assim, nossa, mas meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, estão aí, estão super bem e tal, mas eles comeram e se movimentaram muito e a nossa vida está cada vez mais sedentária e cada vez mais, né? Exatamente. Bom, eu acho que assim, eu vou deixar com você, a gente já está até se estendendo um pouquinho mais, mas é que acho que é um assunto que é tão importante a gente abordar, né? Eu vou deixar aqui um convite para você retornar para falar de algum outro tema, até que a sua escolha, que eu acho que a gente pode, as pessoas que nos acompanham gostam muito dos temas de saúde, né? Para a gente trazer mais informações, mas assim, antes de terminar, eu queria que você passasse aí os seus contatos, aonde que você está nas redes sociais, para as pessoas te procurarem, quiserem tirar dúvida, quiserem fazer aí uma consulta, onde te achar, Ira? Eu acho que hoje a forma mais comum de me encontrar é realmente nas redes sociais, né? Então, meu Instagram é irasoraianutrifuncional. Lá vai ter o contato do meu consultório e vocês podem tirar todas as dúvidas, né? Lá pelo WhatsApp, que cai direto no WhatsApp do meu consultório e pelo direct também no Instagram. O meu Instagram é um Instagram que diariamente eu estou colocando uma postagem nova, né? O meu estilo de vida é compartilhado 100% nos stories do Instagram. Então, eu falo que tem muita gente que me conhece muito, muito, muito mesmo, só porque me segue, né? E aí, maratonando lá no feed do meu Instagram, você vai aprender bastante também sobre qualidade de vida e alergia alimentar, que são duas coisas que me dão muito prazer de falar. Eu tenho uma, assim, uma ligação muito forte com isso, até porque minha filha é alérgica, eu sou intolerante, então tem várias, muito amor envolvido aí nessa questão, né? Então, eu falo disso com muito prazer, realmente. Então, jóia, muito obrigada. Alguma questão que a gente não abordou, que você gostaria ainda de trazer aqui ou ressaltar aqui pra finalizar? Não, acho que eu falo bastante. Eu acho que eu falei tudo que devia falar e, claro, eu também me dispunho a estar aqui. Acho que quem está nos assistindo pode, inclusive, sugerir pautas aí. Ah, legal. E que a gente possa voltar aqui falando disso, né? Com aquilo que as pessoas têm mais interesse. Daria até pra falar só de intestino, por exemplo, né? Com certeza. Que a gente nem... Com certeza. Foi só um baçã que... A gente pode falar só do intestino. Então, jóia, Ira. Muito obrigada novamente. Nada, imagina. Eu que agradeço. Foi um prazer. A gente ouviu, então, a Ira Soraya Arruda, nutricionista. Anote aí, dá uma olhada, siga a Ira Soraya Nutrifuncional. Lá no Instagram, tem os contatos dela, busque essa informação. E compartilhe com, pelo menos, mais uma pessoa que você saiba que tem uma intolerância, uma alergia, ou que tem dúvidas, ou que quer mudar o seu estilo de vida. A nossa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube. E lá no Destaque do RDTV, do site RD News. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Assim como o sol, nossa gente nunca para de brilhar. Tem gente que brilha nos pedais. Outros brilham fazendo arte. Tem gente que brilha com a bola. E gente que brilha gerando gentileza. Tem gente que brilha para que, em breve, a nossa cidade possa brilhar ainda mais. E tem gente que, para brilhar, só precisa de cuidado e proteção. Em uma palavra, humanização. Porque para cada pessoa que brilha em Cuiabá, tem uma gestão que trabalha e cuida para esse brilho jamais se apagar. E é por isso que Cuiabá vai continuar andando para frente, cuidando do que temos de mais e mais valioso. A nossa gente. Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá para frente, cuidando da gente.